Aqui é um trabalho importante, a BR-316 é um dos principais acessos à cidade de Maceió para todo mundo que vem de Satuba, de Pilar, do Vale do Paraíba. Então, nós tínhamos aqui muitos problemas e começamos essa intervenção com a Secretaria de Convívio Urbano, fazendo as notificações, nós retiramos, tinha muito ferro velho invadindo a área pública, muita ocupação irregular, então a gente fez esse primeiro trabalho no início do ano e começamos as obras de alargamento da via, novos canteiros, nova iluminação em LED, claro que infelizmente por conta do excesso de chuva a gente parou durante pelo menos dois meses, estamos retomando essa obra e esperamos até o final do ano ter esse acesso da BR-316 totalmente entregue à população. Com melhorias, nós vamos mudar aqui os contornos de quadra, já que é uma área que dá acesso ao Clima Bom, ao Santos Dumont, e tem muito acidente aqui, já que tem muitas entradas para um lado, para o outro, pessoas cruzando essa BR, e a gente vai disciplinar as entradas nesses dois bairros tão importantes da cidade e com isso vamos melhorar, sem dúvida, o fluxo de veículos aqui na BR-316.